Música Site que seus projetos de Power BI precisam conhecer Partizero 01 Nesse site você tem várias paletas de cores em combinações incríveis Que é impossível você errar É possível pegar uma imagem do Instagram por exemplo E gerar uma paleta de cores O site é o paletadecores.com Me segue e já ativa o sino para ficar por dentro das dicas diárias Fera te vejo na próxima Música 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 Música